Música Música Essa foi só uma brincadeira, só um pouquinho. Essa foi só uma brincadeira, só um pouquinho. É divertido para chamar a atenção de vocês, para a gente dar aquele boa noite. E agora boa noite a Maria Bonita. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à tradicional festa junina da Chama Jardim. Hoje nós teremos uma noite de festa. Queremos acolher todos vocês que estão aqui. Dizer a vocês que é uma alegria muito grande para nós que fazemos essa comunidade. A gente está realizando essa festa e ter nunca parado para recebê-los. Sejam bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui conosco. Queria só lembrar para que a gente possa ter uma melhor organização. Aqui atrás do grupo e da escola a gente tem estacionamento iluminado para as pessoas que quiserem levar seus carros e suas motos para lá. Tem várias barracas aqui, para que não haja nenhum problema. Então tem barracas de pachéu, cachorro-quente, comidas típicas. Então vocês podem procurar aí as barracas. Só passa quando puder. Então vocês bem-vindos aí. Quando começar a passar, vocês vêm. Ô, Mércio! Meu Deus! Ô, Mércio! Meu Deus, meu Deus! Ó seus lugares, minhas alegrias! Sem muitas vezes eu já fiz, minha cadeira. Vamos com o governo da Público. Preparar para o governo da Público. Sem muitas vezes eu já fiz, minha cadeira. 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 Inverteu! Boa noite de novo, meu Deus! Já prepara, já prepara, já prepara. Deixa o motorista, faixa dois aí. A quadrilha é pra você. Homenageia cem anos do rei Gozagão. Gozagão tivesse vivo, ele comentaria. Em dia 13 de dezembro, esse ano, cem anos. Então, quadrilha é pra você. Homenageia cem anos do rei. Essa é a nossa homenagem. Homenageia cem anos do rei Gozagão. Homenageia cem anos do rei Gozagão. Qual pogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu. Atenção de dinheiro e compartilhado do grupo. Essa quadrilha é animada porque só tem gente quebrindo ele. Motorista, faixa. Adianta aí. Porque agora queremos homenagear a nossa terra. A quadrilha é pra você e tem o maior prazer de homenagear a nossa terra, a nossa Paraíba. E vamos dizer que somos paraibano com muito orgulho e muito amor. Então, quadrilha é pra você homenagear a nossa terra, a nossa Paraíba. Paraíba. Quando a lama virou pedra e mandava no setor, quando o rimba sangue se bateu o asa e o asa. Olha aí que eu te me engano, carregando a minha dor, hoje eu mando um abraço grande pequenininho. Paraíba masculina, mulher macho, si senhor. Paraíba masculina, mulher macho, si senhor. Atenção casal, mulher cumprimentada. 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 Vamos lá, um, dois, três, é um, é dois, é 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 três, é um, é dois O bom já começou, mas o dia surgiu, Luiz Chegue mais perto do meu abraço Vamos tentar falar só se mexer a assadeira Abriu Abriu O meu amor encontrar E te amo, beijar seu rosto A tua grande coisa que mirar Eu vou ouvir O meu amor não vai se dar Vejo a chama daquilo que mirar Vem, senhor! Abriu! Fechou! Abriu! Vai parar para o vai, vem! É só, senhor, vai! Vem! 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 Vem, deixa eu falar também de amor, não vou fazer essa não. Vai, agora eu vou arrumar para ela como ela vai desfilar, que vai ali, Ana. Vem. Vem. Vem, segure bem. Fazer. Vamos pagar a sua atenção com o homem, vem. Já. Vem, gente, sempre que eu sou, porque eu sou um padre de amor. É o tempo eu quero tirar o meu, pra você passar o meu, pra você ter esse bocão. É o tempo eu quero tirar o meu, pra você ter esse bocão. É o tempo eu quero tirar o meu, pra você ter esse bocão. Paulino, cadê, Paulino? Atenção minha padrinha, eu vou fazer o Tunis. Segura o meu, pra você ter esse bocão. É o tempo eu quero tirar o meu, pra você ter esse bocão. É o tempo eu quero tirar o meu, pra você ter esse bocão. Para restart! Perturou o meu abraço Vamos ficar com a lança Se você cheirar, se der a pereira, lançar Nossa mangueira, prender, fazer peça Acudir, a gozeira, ralar Puxando, hoje em dia, até o sol arraiar Vamos a um, dois, três, eu cheiro Um, dois, três, é um, dois, três, é um Daqui a pouquinho tem muito forró Colando forró, Manilha Um, dois, três, eu cheiro Um, dois, três, é um, dois, três, é um Alô, minha doutora Esmagéz Doente provando E o porró já conversou Prefeitura Municipal de Rio Prefeitura Municipal de Areia E a minha doutora Édna Guedes O sonho de ação Porém, as aniá O barco a bater Não posso oferecer meu coração Não te vi um, dois, três, é 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 um. Foi! Pois nesse passo Os tuluo, arrasta a pé Eu nem vou conhecer Seja novo Quem Deus quiser Eu quero ouvir em vocês Eu sou eu, cara Agora vou ver o amor em lugar E com a luta Pensa o que eu quero Segura uma coisa! Bora, né? Uh, uh, uh... Mas a gente vai reciclar A gente vai chamar da futeira Os sonhos vão rolar E vamos deixar passar na aluninha da mão A gente vai... Eita, noia! Vamos lá, vamos dançar! Eita! Vem na mão! Vem na mão! Vem ser meu pai! Dança comigo Nessa canção Vem na estrela Vem na mão! Vem ser meu pai! Dança comigo Nessa canção Vem na estrela 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 Bota no meio bizarro Quero mandar um abraço aqui pros meninos ali da barraca do Xucaio Nosso amigo Jojo Atenção motorista do carro de placas MMV Vinte e meia três MMV vinte e meia três Atenção motorista do carro de placas MMV vinte e meia três Por favor, dá uma façadinha ali que tem um pessoal querendo sair, o carro tá na frente Pessoal, já que ninguém quer dançar o quadrilão, quero chamar minha equipe aqui Não é a do Faustinho, mas vai se virar nos trintas Vem minha equipe, vamos preparar o desafio da rainha do vídeo Música 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 Música